Olá meus doces, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Soraya Cakes. E o vídeo de hoje não vou ensinar nenhuma receitinha pra vocês. Nós vamos conversar aqui um bate-papo de confeiteira ou de dona de casa que quer começar aí nessa área da confeitaria. E eu vou trocar algumas ideias com vocês, eu vou passar algumas informações que eu tenho ao longo desses 7 anos que eu trabalho com a confeitaria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários que eu vou tentar responder todos vocês. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho para as notificações e deixe o seu like que vai me ajudar muito. Vamos lá então? Bom, quando eu comecei na confeitaria há 7 anos atrás, eu não comecei com os bolos, eu já até contei aqui a minha história pra vocês no vídeo aqui no meu canal. Eu fui começar com os bolos só depois de um ano, que eu já estava trabalhando com os cupcakes, com docinhos, com vários tipos de doces. E aí veio a dificuldade, né? Começar com os bolos e com qual forma usar, qual forma que vai dar, quantos quilos de bolo. Ai gente, são muitas dúvidas que a gente tem, né? Por quanto a gente vai vender esse bolo também? Enfim, hoje eu vou ajudar vocês a tirar as dúvidas sobre as formas. Eu vou mostrar pra vocês as formas que eu mais usei, qual dessas formas eu ensinei no meu curso online presencial também. Quais são os tamanhos e pesos em média, né? Que dá cada forma do bolo. Então fiquem ligados aí que eu vou ensinar vocês passo a passo, direitinho, pra não ficar nenhuma dúvida. Bom, eu vou começar por essas daqui, ó. Essas formas redondas e altas de fundo removível. Gente, se você não tem forma de fundo removível, não tem problema nenhum. Aliás, se você está começando na confeitaria, quer ganhar uma renda extra, quer trabalhar com os bolos, ganhar um dinheirinho legal, fazendo disso a sua profissão, não importa se você não tem nenhuma dessas formas. O uso que você tem na sua casa, quando eu comecei eu não tinha nada, gente, absolutamente nada. Usava a batedeira velha lá que eu tinha, usava as formas que eu tinha e depois, com o dinheirinho que eu ganhava das vendas, eu fui comprando aos poucos os materiais, tá? Então assim, essas formas eram as que eu mais usava, gente. Então nós temos aqui, ó, 10 centímetros de diâmetro. Quando eu falo 10 centímetros de diâmetro, é isso aqui, tá? Ó, a forma ela tem 10 centímetros de diâmetro. Aqui ela tem 13 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Mas tem formas de 8 centímetros de altura, tem formas, né, mais baixas também. Mas as altas são maravilhosas, eu super recomendo, tá? Essa daqui foi uma das que eu mais usei. 15 centímetros de diâmetro. Nossa, eu fazia muitos bolos com ela. Também temos essa aqui de 17 centímetros de diâmetro, 20 centímetros de diâmetro e 25 centímetros de diâmetro. Maior do que isso, eu não trabalhava, tá? Então eram essas formas que eu fazia os meus bolos. Então eu vou passar pra vocês agora o que cada uma vai, mais ou menos, em média, quanto cada uma vai pesar aí o bolo que você vai fazer na sua casa. Então vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui de 10 centímetros, ela faz uns bolinhos bem pequenos, tá? De ali 500 gramas, 700 gramas. Isso vai depender do recheio, ok? Eu vou falar pra vocês aqui uma média, mas isso vai depender muito, muito do recheio. Essa aqui de 13 centímetros de diâmetro, ela vai fazer bolinhos ali de 1 quilo, em média, tá? Aí aqui, ó, nós vamos passar pra de 15 centímetros de diâmetro, que ela vai fazer, em média, bolos de 1 quilo a 1,5 quilo. Se você usar aquele recheio que eu faço de leitininho, que eu ensinei aqui no canal, é um recheio leve, então ela vai fazer o bolinho de 1 quilo. Se você usar recheios cozidos, como brigadeiro, ela vai chegar a 1,5 quilo, ok? Essa daqui é a de 17 centímetros de diâmetro, e ela vai fazer bolos de 1,5 quilo a 2 quilos. Aí a gente vem aqui na forma de 20 centímetros de diâmetro, que é uma forma que eu usei muito, 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 porque são os bolos de 2 quilos a 2,5 quilos, 20 centímetros de diâmetro. E aqui, 25 centímetros de diâmetro, esse bolo aqui, essa forma, fazia bolos de 3 quilos a 3,5 quilos. Lembrando que é como eu falei pra vocês, tudo isso vai depender do recheio que você vai colocar. Se você faz um recheio de mousse, que é super leve, é óbvio que o seu bolo vai ficar mais leve. Se você fizer recheios cozidos, brigadeiro, uma ganache que pesa mais, se você for colocar bombons, frutas, gente, tudo isso pesa no bolo, tá? Então, assim, é uma média que eu tô dando pra vocês, que nem, por exemplo, esse aqui de 15 centímetros era um bolinho, era uma forma, né, de um bolo que eu usava muito, que eu vendia muito. Por quê? Porque ele pesava em torno de 1 quilo a 1,5 quilo. Então, a maioria queria bolinhos assim, pequenos, principalmente durante a semana, só pra comemorar ali em família, cantar parabéns e tudo mais. Então, era uma forma que eu usava bastante, mas ela sempre, é, é, ela nunca dava aquele peso exato, né, de 1 quilo, ela sempre ficava ali entre 1 quilo e 1 quilo e meio. E é claro, também vai depender das camadas do bolo que você vai fazer. Porque os meus bolos eram 3 discos de massa e 2 de recheio. E tem pessoas que fazem aí mais, né, camadas de recheio. E é óbvio que seu bolo também vai pesar mais. Falando agora sobre formas de fundo removível ou de fundo fixo, eu, né, usando a minha massa pão de ló, que eu já ensinei pra vocês também, eu vou deixar até aqui na descrição o link desse vídeo que eu ensino essa massa de pão de ló maravilhosa. Gente, eu não untava minhas formas, tá? Eu não precisava untar, não precisava passar nada. Então, se a forma era de fundo removível, eu deixava ali o bolo assar, só tirava as laterais, saia, né, esse fundo aqui levanta, você tira com a faca e tá pronto a sua massa pra você estiar e fazer aí o seu bolo. Se a forma era de fundo fixo, como essa, por exemplo, como essa aqui, por exemplo, ela é de fundo fixo. Então, o que que eu fazia? Ou eu colocava um papel manteiga no fundo, ou um papel toalha de boa qualidade. Gente, é muito importante isso, tá? Pra quem vai colocar aqui papel toalha no fundo, é importante que seja de uma marca boa, de boa qualidade, porque senão vai grudar, vocês vão passar nervoso, tá? Então, assim, não precisa untar nas laterais, é só o fundo mesmo, e você vai ver que ele vai sair com muita facilidade. Então, se você me perguntar qual forma eu prefiro, fundo fixo ou fundo removível, eu prefiro fundo removível, porque eu acho que é mais prático, mais fácil, ali naquela produção de bastante bolo, se você compressa, então eu acho que ele facilitava muito mais na minha produção. Mas, se você não tem ainda, você pode usar, sim, a de fundo fixo, faz essa aí dica do jeito aí que eu ensinei pra vocês e vai dar super certo também. Tem confeiteiras que preferem assar as massas dos bolos em formas assim, ó, mais baixas, cada disco elas assam em uma forma, tá? Eu não faço assim, eu já assava em uma forma só, depois eu ia cortando os discos, já mostrei aqui no canal também, vários, tem vários vídeos dos recheios que eu ensinei pra vocês, e lá eu mostro tudo, como que eu corto, como que eu prensa o meu bolo, recheio, caldinha e tudo mais. Tem bem explicadinho pra vocês, caso você tenha dúvida. Então, eu assava dessa forma. Não coloca tudo, amassa, claro, você vai colocar ali na metade, um pouquinho pra cima da metade, porque ela vai crescer, e dá certo. Gente, não se preocupem, porque dá certo. Se seu bolo murchar um pouquinho, comigo acontecia também, tenta tirar as bolinhas de ar que fica, né, na massa, antes de você colocar no forno, batendo no fundo da forma, na mesa ou com a mão, já sai um pouquinho aí as bolinhas de ar, e aí, de repente, seu bolo não vai murchar na hora que você tirar do forno. Agora, se o meu cliente queria um bolo maior, muitas encomendas pra casamento, eu fiz, então eu uso essa forma aqui, gente. Ela também é fundo removível, olha que maravilhosa que ela é. Ó, fundo removível, super indico, porque quanto maior o bolo que você assar, maior a massa que você assar, vai ter mais dificuldade pra você desenformar. Então, assim, o fundo removível veio pra super facilitar a nossa vida aqui na produção da cozinha. Então, se você puder optar pra comprar a fundo removível, eu super indico também, tá? Eu tenho aqui, ó, essas formas quadradas, que é de 25 centímetros, aqui, ó, de cada lado, e ela também é fundo removível. Eu tenho essa e tenho a fundo fixo também, que ela é um pouquinho mais alta, tá vendo, ó? Ó, ó lá, ela é um pouquinho mais alta, e eu super usava para bolos de 4 quilos a 4 quilos e meio, usando o meu recheio, que é um recheio leve, tá, gente? Se você for colocar recheio cozido, ele vai pesar um pouco mais, pode ter certeza disso, tá? E aqui, ó, esse bolo, nessa forma, eu cortava 60 pedaços. Então, na hora de cortar, eu fazia 4 tiras e cortava 15 fatias de bolo em cada tira. Nessa forma, tanto quadrada quanto retangular, o procedimento é o mesmo na questão de untar. Eu preciso untar essas formas? Não. Com relação ao pão de ló, no meu caso, eu nunca untei, tá? Então, é a mesma coisa. Do jeito que a forma está aqui, eu já jogo a massa e já coloco no forno. Aqui, nesse caso, também faço igual as formas redondas. Coloco ali o papel manteiga, pode ser também papel alumínio, mas eu prefiro sempre ou papel toalha ou papel manteiga no fundo da forma. Depois, é só tirar aqui e passar a faca nas laterais e ele vai sair com bastante facilidade. Essa forma aqui, eu fazia bolos de 5 quilos a 5,5 quilos. Normalmente, eu fazia para a festa com várias pessoas, para casamento, 2, 3, 4 bolos de uma vez. E essa forma aqui, ela tem 35 centímetros por 25. E assim, gente, eu já fui em festa da minha família, que eu mesma fiz o bolo nessa forma. E ela rendeu ali, mais ou menos, em torno de uns 75, 85 fatias. Isso também é muito relativo, porque vai depender de como o convidado lá da festa, a dona da festa, o seu cliente vai cortar essas fatias dos bolos, né? Porque tem gente que corta fatias grossas, tem gente que corta mais finas. E aí, é óbvio que vai depender aí da pessoa que vai estar cortando esse bolo, para ver quantas fatias, mais ou menos, ele vai render. Então, eu vou falar para vocês, mais ou menos, quantas fatias rendem, né? Cada forma dessa. Essa aqui de 15 centímetros, que é aquela que eu te falei, que o bolo pesa de 1 quilo a 1,5 quilo. Ela rende 20 pedaços, tá? Então, assim, cortando aquela bolinha no meio e vai cortando. Então, dá para 10 pessoas, tranquilo, comer e repetir 20 pedaços. Essa de 17 centímetros de diâmetro, que é de 1,5 quilo a 2, ela rende 24 pedaços. Então, são 4 pedaços a mais do que a outra. E essa aqui vai render também 4 pedaços a mais. Então, é a que eu mais vendia de 2 quilos a 2,5 quilos, para ali 10 pessoas, 15 pessoas, porque ela rendia 28 pedaços. Essa daqui, ela rende mais ou menos cerca de 30 e 5 pedaços em média, tá? Mas é claro que se você cortar menorzinho ali, mais fininho, ela pode render muito mais do que isso. Ela pode render 40 pedaços, tranquilo, porque é um baita de um bolo, né? Grande, e se você fizer alto, então, vai render mais fatias ainda, tá? E eu estou aqui com essa forma fofa, que é a forma aqui que tem um formato, né, de caixinha de leite. E ela faz os bolinhos de 1 quilo, depende, como eu falei, 1,5 quilo, dependendo do recheio que você usar, dependendo da altura que você vai fazer o seu bolinho também. Essa forma linda aqui, ó, é lá da Paris Doces e Embalagens. O pessoal lá de Sarantim, meus amigos Leandro e Tico, quero mandar um beijo para eles. E dizer que vocês confeiteiras aí de todo o Brasil, eles já têm um site. Eu vou deixar o link aqui da descrição para você fazer seu pedido, comprar todos os produtos lá na Paris Doces e Embalagens, que eles têm muitas coisas e vocês vão adorar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aí básica que eu dei para vocês bem rapidinho, resumido. É assim, gente, não tem segredo, tá? Como eu falei, para quem está começando, talvez é um bicho de sete cabeças, ou você acha que você precisa ter todos esses materiais. Não, eu não tinha nada disso quando eu comecei na confeitaria. Então, fiquem tranquilas, façam o que você tem na sua casa, depois vocês vão comprando aos poucos. Espero que você, que já está nessa área da confeitaria, se tiver alguma dúvida, espero que eu tenha esclarecido, senão vocês deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Um beijo no coração de todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!